Sabem que durante o verão na Alemanha houve uma medida que era passos a 9 euros para os autocarros, para os comboios regionais, para que circulasse. E nesses meses de verão houve menos 10% de viagens de carro e houve menos quase 2 milhões de toneladas de CO2 emitido. Um verdadeiro sucesso. Bem, como foi só no verão, acabou por não substituir os carros como gostaríamos. O que é que o Bloco propõe para Portugal? Vamos fazer esta medida. 9 euros num passo que dá para os transportes metropolitanos do concelho, mas também para os autocarros e para os comboios regionais que circulam pelo país. Mas não vamos fazer nos meses de verão, vamos fazer todo o ano, para dar o mesmo resultado. O que quer dizer que, por exemplo, se és num concelho e estudas noutro, com o mesmo passo de 9 euros, andas no concelho onde moras, andas no concelho onde estudas e ainda vais fim de semana à casa, seja de autocarros, seja de comboio. Pergunta, e temos transportes para isso? Bem, em alguns sítios não, em outros sítios temos. O que é preciso fazer é investir mais em transportes coletivos. Porque se temos inflação, se temos crise climática, se temos um problema energético em todo o mundo, o que é que precisamos de fazer? Consumir menos energia, ter mais transportes coletivos e ter mais mobilidade para todos. Um passo de 9 euros e mais investimento nos transportes coletivos com o dinheiro que o governo tem arrecadado com os impostos sobre a energia que crescem quando crescem os preços.